Pra muita gente, domingo cedo é dia de parque. Em Goiânia, as opções são muitas. O Vaca Brava é um dos que reúnem mais pessoas. Gente de todas as idades, famílias inteiras. É um programa de lazer barato. E até que não observamos aglomerações, não. Quem para pra tomar água de coco, claro, tira a máscara. Geralmente, o pessoal tá sempre com um frasquinho de álcool próximo. A pista de caminhada é o ponto que reúne mais pessoas. Muitos que correm ou caminham não usam máscara. É óbvio que o item de proteção atrapalha bastante a respiração. Muitos se arriscam, mas a maior parte das pessoas prefere seguir as regras. É o esforço pra poder manter a qualidade de vida e tá mais saudável, mais fácil, né? Não, é muito difícil. A Jane até comprou uma máscara própria para a ocasião. Essa máscara é diferenciada, ela tem dois filtros. Um filtro fixo e um filtro de E96. Essa é adequada, né? Pra quem faz esporte. Acordar cedo no domingão não é problema pra quem quer curtir o verde, o ar fresco e aproveitar bem o dia. Só que a gente sabe, com o atual momento de pandemia, não dá pra descuidar, né? Portanto, a prevenção ainda é o melhor remédio. Até porque, de acordo com a Fiocruz, Goiás voltou ao nível vermelho, com o número de casos da Covid-19 novamente em crescimento. Por isso, pra sair, tem que tomar as precauções necessárias. Em Aparecida, o pessoal também tem esse costume, de aproveitar os parques e praças logo pela manhã. Vem aqui, come o pastel, dá uma volta, deixa eu me divertir um pouquinho, é bem tranquilo. Sempre, claro, tomando as medidas precauções, né? Sempre, sempre. Isso aí a gente não pode deixar, né? Porque nesse momento que a gente tá passando, isso aí passa a ser uma obrigação de cada um. E para o passeio ser completo, não pode faltar ele, o pastel. Tem que ser, né? De pizza, de queijo, frango. Ao ar livre, espaço entre as mesas, tudo certo. Nem eu resisto.